Que a cidade de São Paulo é a mais importante do país não é novidade para ninguém. Mas o que ninguém esperava é que a disputa à prefeitura de uma única cidade seria uma das principais pautas em todo o país. Isso por conta das polêmicas envolvendo os candidatos e, é claro, das propostas, que com certeza levantam dúvidas nos eleitores. Será que isso é realmente possível? E é justamente isso que veremos no vídeo de hoje. Mais precisamente, falando da proposta do candidato Pablo Marçal do edifício de 1 quilômetro de altura em São Paulo. Será que isso é realmente possível? Se você também ficou com essa dúvida, vem comigo e vamos entender todos os desafios envolvendo um projeto dessa magnitude. Há décadas, a construção de edifícios de grandes alturas tem sido um dos principais meios de se demonstrar poder e domínio tecnológico por países desenvolvidos. Afinal, ter o conhecimento, tecnologia e, é claro, o dinheiro para construir essas estruturas não é para qualquer país. O Brasil nunca foi de se envolver muito nessa disputa, porém, nos últimos anos, o Brasil tem, sim, se destacado na construção de grandes edifícios, principalmente edifícios residenciais, como as torres Yacht House, com quase 300 metros de altura em Balneário Camboriú, no momento, os edifícios mais altos do país. E já temos planos para um edifício com mais de 500 metros de altura, o Senna Tower, que quando concluído, se tornará o maior edifício residencial do mundo. Mas ainda estamos muito, mas muito longe de um edifício de 1 quilômetro de altura. Os planos do candidato Pablo Marçal é de construir um edifício com mais de 1 quilômetro de altura, que, se fosse finalizado hoje, seria o maior edifício já construído pela humanidade. E que, com certeza, colocaria a cidade de São Paulo em destaque mundial. Mas a pergunta é, isso realmente é possível? Bom, é indiscutível que a tecnologia atual permitiria, sim, a construção de um edifício de 1 quilômetro de altura. O maior edifício atualmente, que é o Burj Khalifa, com 828 metros de altura, que mantém esse posto há 14 anos e provavelmente manterá por mais bons anos, tem como um dos principais concorrentes o Jeddah Tower, que está em construção desde 2011, mas não chegou nem a um terço da altura do Burj Khalifa. A dificuldade na construção de um edifício cresce exponencialmente com a sua altura. Não é à toa que nem países como a Arábia Saudita, um dos mais ricos do mundo e com contrato com as empresas mais capacitadas nesse tipo de construção, tem enormes dificuldades em finalizar um projeto como esse. Mas a pergunta que fica é, como seria um projeto deste porte na realidade do Brasil? Um dos principais desafios e, com certeza, um dos mais difíceis de superar, são os custos. Construções como essa são muito, mas muito caras. Tomando como exemplo, o Burj Khalifa, finalizado em 2010, teve o custo de 1,5 bilhão de dólares, o que, corrigido em 2024, ultrapassaria os 2 bilhões de dólares facilmente. Convertendo em reais, isso daria mais ou menos 11 bilhões de reais. Mas, considerando que na construção do Burj Khalifa, houve isenções de impostos em grande parte da obra, o que claramente não ocorreria no Brasil, com a carga tributária do Brasil em quase 60%, esse custo se elevaria para quase 18 bilhões de reais. Esse capital teria que vir inteiramente do setor privado e só tem investimento quando há perspectiva de retorno. Um edifício como esse demoraria, no mínimo, 10 anos para ser construído. E com uma economia extremamente volátil como a do Brasil, um empreendimento como esse não seria, digamos, muito atraente para a grande maioria dos investidores. O Pablo Marçal teria que destravar não somente a mente de muitos desses investidores, mas também o bolso. Seria, basicamente, uma aposta sem quase chance nenhuma de vitória. Mas, digamos que numa situação hipotética, que os recursos para essa construção já fossem um obstáculo superado. Qual seria a função desse edifício? Sabemos que o mundo passou por grandes mudanças recentemente. Grandes metrópoles como Nova York, Chicago e até mesmo São Paulo estão vivenciando uma grande crise imobiliária, com grandes edifícios com pavimentos inteiros vazios. Existem até planos para a conversão de espaços anticomerciais para espaços residenciais, pois a demanda por moradia se tornou a principal até mesmo para grandes edifícios. Isso é visto em cidades como Nova York, onde a grande maioria dos edifícios, como por exemplo a Central Park Tower, a Stainway Tower, a 432 Park Avenue, além de muitos outros. Quase todos os edifícios de mais de 400 metros em Nova York são residenciais. Em São Paulo não seria diferente. Dificilmente existiria demanda para um edifício comercial dessas proporções na cidade de São Paulo. No máximo, um edifício misto, com pavimentos comerciais e pavimentos residenciais. Mas para quem esses apartamentos seriam vendidos? Se seguimos a mesma proporção de valores de edifícios similares em Nova York, onde os apartamentos chegam a ser vendidos por 150 milhões de dólares para viabilizar os custos da construção do edifício, quem compraria um apartamento de 150 milhões de reais em São Paulo. Nem vamos converter esse valor, porque ficaria ridículo. Outro obstáculo é a infraestrutura. Um edifício de um quilômetro de altura concentraria dezenas de milhares de pessoas. Levando em comparação o World Trade Center, que movimentava mais de 50 mil pessoas diariamente, um edifício como esse no centro de São Paulo necessitaria de grandes recursos, como demanda energética, água, esgoto, o que demandaria uma reestruturação completa da região onde o projeto fosse implantado. O que geraria um custo ainda maior, com desapropriação, novos sistemas de esgoto, tratamento de água e tudo o que vem com um volume gigantesco de pessoas. Tudo isso em uma área extremamente concentrada, como poucas quadras para um edifício desse porte. Isso sem contar a legislação municipal. São Paulo tem uma das legislações mais restritivas quanto à altura dos edifícios. Muitas regiões da cidade têm zoneamentos que limitam a altura de edifícios em apenas 16 andares, ou 48 metros. Isso devido à proximidade com aeroportos. Um edifício de um quilômetro de altura teria que alterar não somente todas as regras de zoneamento da cidade, como muitas rotas do tráfego aéreo, para evitar qualquer tipo de acidente. O trânsito. Quem já foi para São Paulo sabe que o trânsito da cidade é extremamente caótico, transformando trajetos de poucos minutos em horas atrás do volante. Com um empreendimento como esse, o trânsito seria ainda mais prejudicado, não só pelo volume de pessoas que trabalham ou moram no edifício, mas como também todo o turismo que seria gerado por algo dessa magnitude no centro da cidade. O que literalmente poderia gerar o colapso completo do trânsito na cidade de São Paulo. Uma solução seria um sistema de transporte público, como os sistemas de metrô, o que novamente aumentaria em muito os custos do projeto, além de demandar de um investimento municipal ou até mesmo federal. Mas e os desafios construtivos? Imagine você, milhares de caminhões de concreto enfileirados para a concretagem das fundações de um edifício como esse. Levando em comparação as fundações do Jeddah Tower, também preparados para um quilômetro de altura, onde foram necessários mais de 3 mil caminhões de concreto, somente para as fundações e mais milhares de outros para a supraestrutura. A cidade de São Paulo seria completamente travada só com as fundações. Imagine toda a logística envolvida para o fornecimento de material e mão de obra para uma obra desse porte, no centro de uma das cidades mais movimentadas do mundo, onde diferentemente de edifícios altos de Nova York, por exemplo, que recebiam boa parte dos materiais através de portos, ou dos edifícios Jeddah Tower ou até mesmo do Burj Khalifa, que foram construídos em locais afastados, sem nenhum trânsito. O edifício do Pablo Marçal teria que lidar com os desafios logísticos únicos no mundo, gerando custos e pior, um transtorno no decorrer de anos para os moradores da cidade. E a questão mais importante, o que um edifício como esse traria para a cidade de São Paulo? Até mesmo eu, que sou um apaixonado por grandes edifícios, que adoro simplesmente pensar em uma ideia como essa, não vejo nenhum benefício realmente palpável para algo desse tipo em São Paulo. A cidade não tem capacidade para receber uma estrutura como essa. Isso seria um enorme transtorno para a cidade. Os desafios com o custo, infraestrutura e, principalmente, o impacto social e ambiental, tornam esse projeto quase impossível para a cidade de São Paulo. A proposta, assim como muitas outras propostas políticas feitas pelo próprio Pablo ou outros candidatos, não passam disso. Propostas eleitoreiras. Uma wish list, sem qualquer fundamento técnico, que não se sustentam nem a primeira meia hora de discussão sobre o assunto. Para quem não sabe, São Paulo já teve até um projeto de um edifício de mais de 500 metros de altura, isso há mais de 25 anos atrás, em 1999, que foi completamente abandonado pelos mesmos problemas listados no vídeo de hoje. Já fizemos um vídeo sobre esse projeto, inclusive, caso você tenha interesse, vou deixar aí no card para vocês. Em um projeto como esse em São Paulo, os desafios da engenharia com certeza seriam os mais fáceis de solucionar. O difícil mesmo é viabilizar qualquer coisa minimamente próxima de algo dessa magnitude em uma cidade densa e sem planejamento como São Paulo, onde qualquer operação tapa-buraco já se transforma em um transtorno para os moradores. Imagine um edifício de 1km de altura no centro da cidade. Mas eu quero saber de você. O que acha dessa ideia? Acha que é realmente viável ou isso não passa de uma propaganda eleitoreira sem fundamento? Deixe a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like e se inscreve no canal se ainda não é inscrito para não perder os nossos próximos vídeos. Eu vejo você no próximo vídeo. Valeu e até lá. Tchau. 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 Tchau.